Falta muito pouco para a Ubisoft dar início à divulgação das músicas que serão do Just Dance 2021. E com isso a gente começa a especular quais serão os sons tão dançantes que vão entrar para essa franquia já de renome e sucesso da Ubisoft. Porém, eu fiz um vídeo aqui anteriormente disponível no cardzinho falando sobre as músicas que eu quero que estejam presentes no jogo. Foi até um pedido de vocês eu falar sobre essas músicas. E eu fiz a lista das 21 músicas que eu queria que entrassem no Just Dance 2021, que é o nosso próximo Just Dance. No próximo mês já teremos a convenção da Ubisoft virtual, similar ao que ela sempre fez na E3. E eles vão anunciar o novo Just Dance, assim como ele já está sendo planejado pela empresa. O que acontece é que nos comentários desse meu vídeo vocês começaram a expor também as músicas que vocês queriam que entrassem para o jogo. E hoje eu vou reagir a esses pedidos que vocês fariam para a Ubisoft, que vocês gostariam que estivessem presentes na franquia Just Dance. Desde já, se você curtiu o conteúdo, deixa o like. Pode deixar o dislike também, eu não me incomodo se você não curtiu. Se inscreva no canal, leia os comentários, se aproxiga nos comentários, né? E leia a descrição, que você pode estar me ajudando infinitamente. O primeiro comentário que a gente tem aqui, o nome é Gu, né? G-U-H. Queria muito Sor Candy, mesmo sem music e vídeo, acho que irritaria muito as Little Monsters estar virando bling, que no caso são os dois. Eu realmente não citei Sor Candy, né? No meu... citei? Acho que eu não citei Sor Candy na minha lista, mas é porque eu fixei para colocar só 21 músicas. Com certeza, se tivesse mais músicas, eu colocaria Sor Candy também na minha listinha, viu? É uma música muito boa e, pelo que parece, vai ter um clipe, né? Um videoclipe. Só ainda não foi lançado e nem anunciado, né, Dona Lady Gaga? Estamos aguardando novidades e adoraria ver essa música no Just Dance, que é da Lady Gaga com Blackpink. Mais um comentário. Esse é do Gabriel Antunes. O comentário dele foi, a música que eu queria no Just Dance 2021 seria Who's That Cheek? Do David Gitta e da Rihanna. Essa música combina muito com o Just Dance. Eu concordo com o que você disse, Gabriel. Só que eu acho que tem um único problema. Se eu não me engano, essa música tem duas versões, né? Essa versão, Who's That Cheek? Ela é uma versão mais family-friendly. Acho super que daria para entrar no videogame, mas ocorreria algumas censuras ali na letra, né? E sinto falta da Dona Rihanna na franquia Just Dance. Por favor, Ubisoft! Dr. Anderman comentou. Eu gostaria de Genius, LSD, Founded Alan Walker e Rapper, do Marshmallow. O cara curte umas músicas eletrônicas. E sim, sempre tem na franquia Just Dance. Acho super que esses três são muito válidos, né? Para estar entrando ali na franquia. E concordo, concordo com o que você disse, né? Bibi-chan Pikachu comentou. Tears of Gold, né? Lágrimas de ouro. Pois é, acho que também é uma opção legal. Será? Vocês colocariam também? Felipe Calil comentou. Eu quero On My Mind, Lost in the Japan, Stay. On My Mind, Lost in the Japan, Stay. Essa música eu não conheço. Vou pedir para a edição estar tocando um pedacinho aí. E eu vou conhecer quando eu estar editando o vídeo. Just Balboa comentou no vídeo. Quero Turn Me On, Lonnie Digger, Super Hero, Fuego, Say Soul, Dance Monkey. Ele passou a lista inteira das vontades dele. E Astronomia. Música do caixão. Ah! Seria incrível. A Ubisoft gosta de colocar umas músicas de meme, né? A música que eles estão dançando com o caixão. Tu, tururu, turu, turu. É muito legal. Acho que Super entraria bem dentro da franquia se eles fizessem um bom trabalho, né? Se não fizessem, poderia ficar algo bem ruim na realidade. Agora, Fuego, eu não sei de quem você está falando. Seu e sou deve ser da Doja. Será que entra? Eu não sei. Será? Talvez, hein? Super Hero também é uma boa opção. E Lonnie Digger também é uma boa opção. E Lonnie Digger também é uma boa opção. Recordando sempre, se você gostar, like do conteúdo. Ou então deslike, hein? Não se esqueça. Eu estou colocando um trechinho aqui só de algumas músicas, né? Para o vídeo não ficar muito grande. A gente evitar problemas com direitos autorais. Aí eu coloco esse trechinho tão curtinho. Mas se você quer conferir a música, na descrição tem o nome de cada uma para vocês, tá bom? Inclusive, eu estou colocando aí na tela os comentários, né? Se você fez algum desses comentários e não quer que apareça aqui no vídeo, eu posso borrar ele, né? O YouTube oferece para a gente esse recurso de borrar. Então é só você comentar aí embaixo que está tudo certinho aqui. Pois é, pessoal. Para o vídeo de hoje foi só. E esses foram os comentários que deixaram ali falando as músicas. Lembrando que você sempre pode comentar aqui as músicas que você quer ver dentro desse jogo. Eu vou fazer a cobertura ao vivo da convenção da Ubisoft, onde o Just Dance 2021 provavelmente vai ser anunciado, né? Vai ser na Twitch e depois eu vou editar essa live, trazer aqui para o YouTube o mais rápido possível para vocês já terem acesso a esse conteúdo. Você que gosta de me acompanhar para ter as notícias sobre Just Dance. Obrigado por ter assistido até aqui. E já sabe o que você tem que fazer se você gostou do canal, hein? Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.